A palavra 554 do vocabulário básico do idioma alemão é um pronome indefinido e um aditivo. Trata-se aqui da palavra jeda, 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 que traduzido ao idioma português significa Então, depende em que sentido que você vai usar a palavra, ela tem diversas traduções. Nós, então, depois nos exemplos vamos ver mais detalhes sobre essa questão. Em relação à pronúncia, então nós vamos pronunciar, nós vamos entonar, enfatizar esta palavra na primeira sílaba dela. Então, nós vamos dizer jeda, jeda. Então, observem, a palavra aqui eu marquei em verde, o jota. Ele, então, vai ter a pronúncia de i. O primeiro e nós vamos entonar como se ele tivesse um acento circunflexo. E o ir, que eu marquei aqui em azul, vai ter o som de a. Então, eu vou dizer jeda. O plural, ele não existe, certo? Então, nós não vamos colocar esse pronome indefinido aditivo no plural. Agora, nós temos que ver algumas questões. Primeiro, uma informação gramatical, a palavra jeda, ela é declinada se for usada como aditivo. Na verdade, todos os aditivos, eles são declinados se eles forem antepostos a um substantivo, certo? E aqui, então, embaixo eu coloquei a tabelinha para vocês copiarem ou fazerem um print, certo? Como que vai ficar, então, a declinação em todos os casos aqui. Claro que for o plural, que como falei, não é usado. Então, nós vamos agora a alguns exemplos para vocês entenderem melhor como que fica esta palavra na prática. Primeiro exemplo, aqui agora como aditivo primeiro. Então, aqui por que nós vamos escrever jeden? Aqui a palavra tag está no masculino, der tag. E aqui, então, o jeden, ele vai aqui ser declinado para o acusativo. Outro exemplo. Aqui, então, eu coloquei a palavra fal, ela é, está masculina, der fal. Aqui, então, embaixo eu marquei o jeden, ele está declinado aqui na frase para o acusativo, tá? Jeden fal. Mais um exemplo. Então, aqui a palavra mal, ela é das mal. Ela está no neutro. E por isso, então, abaixo eu coloquei, nós vamos escrever jedes mal, tá? Porque é das mal. E agora, outra informação gramatical. A palavra jeda, se usado como um pronome indefinido, deve sempre ser conjugada na terceira pessoa do singular. Então, aqui eu marquei, né? A terceira pessoa do singular, que se refere ao es e es. Mas aqui também ainda engloba os pronomes indefinidos, todos eles. O man, o jemand, jeder, tá? Então, aqui a gente vai sempre conjugar eles na terceira pessoa do singular. Então, nós temos um exemplo ainda nesta questão. Então, jeder, der ihn kennt, weiß, dass er sehr viel arbeitet. Jeder, der ihn kennt, weiß, dass er sehr viel arbeitet. Jeder, der ihn kennt, weiß, dass er sehr viel arbeitet. Tá certo? Então, aqui a palavra wessen, que significa saber, nós vamos conjugar aqui na terceira pessoa do singular. Porque estou me referindo aqui ao jeda, que seria, então, o meu pronome indefinido. Pronomes indefinidos nós usamos quando nós não estamos exatamente mencionando quem está fazendo alguma coisa. Quando eu não sei a informação ou quando eu não quero dizer a informação, tá certo? Então, muito obrigada por assistir esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as dicas que eu dei aqui. Deixem o seu like para me ajudar. Por favor, se inscrevam no meu canal, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, ou se você ainda não se inscreveu. Compartilhe esse vídeo e abaixo agora, deixe um comentário com essa nova palavra que você aprendeu hoje. Que eu, com muito prazer, vou ler cada frase. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.